Seu cliente acaba de ligar pra você e te pergunta Quanto você cobra um metro quadrado do assentamento? E você fala assim, ó, eu cobro 40 reais um metro Ah, beleza, então, fechado, segunda-feira você vem em tal endereço, vamos começar a obra Eu vou te dizer que você já tomou prejuízo, mesmo antes de começar Sabe por quê? Cola aqui comigo Vamos entender isso aí? Vem, cola aqui pro pai, cola aqui pro pai, ó Seguinte, chega lá na obra, tem grande formato como esse pra assentar E o cliente quer que você faça a dupla camada Ah, mas acontece, não acontece nada Você já não deu o preço por telefone? Você já passou o preço por telefone, o cliente não quer saber Ele te perguntou o preço e você deu Sem você ver a obra e ter um grande formato desse ele quer que você faça na dupla camada Todo mundo sabe que dupla camada é mais demorado pra fazer e dar menos rendimento do que um 60 por 60 como esse aqui Que de todos os materiais de acabamento, pessoal, é um dos mais fáceis de assentar 60 por 60 é um dos mais fáceis de assentar, tá? Então vamos lá Você deu 40 reais um metro Quantos metros de 60 por 60 você faz por dia? Ó, França, se eu chegar ao correria mesmo Se eu, com qualidade, eu consigo fazer de 15 a 20 metros Vamos falar que você fez 20 metros de 60 por 60 no dia? 20 metros a 40 reais, 800 reais, certo? Só que aí você vai fazer o grande formato Quantos metros você acha que de grande formato você faz por dia na dupla camada? Você acha que você faz os mesmos 20 metros? Se for numa parede? Não vai fazer Você vai fazer ali entre 10 a 15 metros reais Então se você tem 40 reais por metro, mas você diminuiu a tua produção Você já tomou bomba, certo? Mas vai ficar pior Aí você tem que fazer esse material aqui, ó Vamos supor que você tem 50 metros desse material aqui Quantos metros desse material você faz por dia? Peças avulsas, aplicação Cara, você vai fazer metade do que você faz nos 60 a 60 Se você conseguir fazer 8 metros desse material por dia Você tá no lucro 8 metros desse material vezes 40 4 vezes 8, 32 Então você saiu de 800 pra 320 Entendeu por que você não pode dar preço por telefone? Agora, como que é a forma certa de fazer o orçamento? Primeira coisa que você tem que fazer Combinar com o seu cliente De fazer uma visita técnica É na visita técnica Quando você vai na obra do cliente Pergunta pro cliente Senhor cliente, o que nós vamos fazer aqui? Olha, eu vou fazer grande formato nessa parede Vou fazer 60 a 60 por chão Eu tenho lavanderia e banheiros pra fazer com esse material aqui É aí que você descobre Pra cada tipo de trabalho que você vai executar Você tem que colocar um preço correspondente ao tempo e o esforço que você vai empregar É aí que você descobre como ganhar dinheiro Quando você coloca na ponta do lápis o tipo de material O tempo que você vai levar E quanto esse tempo vale Não entendeu? Vou te explicar direito Sim, meus amigos O orçamento tem que ser feito por tempo e não por metro Eu vou te explicar por quê Vamos lá Você pegou o material a 40 reais o metro Certo? 40 reais o metro No 60 por 60 E você faz 20 metros dele por dia Certo? Então são 40 vezes 20 Você vai ter um rendimento por dia De 800 reais Certo? Esse é o material mais fácil de ser assentado 60 por 60 Esse tem que ser sua base de cálculo Todos os outros materiais que você vai assentar na obra Tem que ter o mesmo rendimento desse Em dinheiro Certo? Bom Bom, se você faz 20 metros dele por dia Um rendimento diário Dividido por 15 Então aqui Esse material grande formato Você deveria ter pego ele Não a 40 E sim a 50 E sim a 53 reais o metro Mas vai piorar um pouquinho Porque agora a gente vai falar desse material aqui Esse material aqui Pessoal Você não consegue fazer A metade Você consegue fazer a metade de 60 por 60 Certo? Você vai fazer no máximo Estourando Mas assim Se você for muito ligeiro 10 metros dele Se você tem que tirar 800 reais por dia Dividido por 10 Você teria que ter pego esse material aqui A 80 reais o metro Você consegue pegar esse material aqui A 80 reais o metro? Não Claro que não Seu cliente não vai te pagar 80 reais o metro Para você fazer esse material Mas Esse material não tem que dar o mesmo valor financeiro Que esse aqui É aí que está o pulo do gato A questão é você entender Que você tem que equilibrar O material que é mais fácil de fazer Tem mais rendimento Com o material mais difícil de fazer Que tem menos rendimento Como é que você faz isso? Montando um orçamento detalhado Com cada material Em que você vai Colocar um valor Que seja equivalente Para você Ganhar aqui Perder aqui E chegar no final E mesmo assim ter lucro Resumindo Você nunca vai poder pegar esse material 80 Mas se você pegar todos eles a 40 Você toma prejuízo Então Você tem que equilibrar Esse orçamento E como que você faz isso? Fazendo a técnica Entendendo Qual o material que o cliente vai fazer Que tipo de assentamento vai ser feito Montar tudo isso Detalhadamente por escrito E apresentar para o seu cliente E negociar com ele É assim que você ganha dinheiro Com o orçamento Quer aprender mais técnicas Além dessa, pessoal? É só entrar no nosso ebook aí Baixar Estudar ele detalhadamente E começar a pôr em prática No seu dia a dia Beleza? Fui Tchau 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 Tchau